Fala pessoal, tudo bom? Beleza? Hoje a gente vai falar sobre direção hidráulica, tá? Mas antes, é claro, eu vou pedir para você, se você tem Instagram e ainda não segue a gente, vai lá, segue a gente, Carap Oficial, ou se você tem Facebook, vai lá e curte a nossa página no Facebook, Carap Dicas Automotivas. Então vamos lá, responder aquela dúvida, perguntada para mim sobre quando eu devo trocar o fluido da direção hidráulica? Eu devo trocar ou não? Ou se devo trocar quanto tempo? Então vamos lá, essa é uma dúvida muito grande, a gente tem algumas normas da SAE, a SAE, a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, ela fala sobre muitas normas, sobre regras, parâmetros, ela define diversas normas e protocolos, tá? E uma delas, ela fala que realmente não há necessidade de realizar esse tipo de troca do fluido da direção hidráulica. Alguns veículos até apresentam isso em manual, tá? Mas outros também já apresentam, já falando, um tempo, sim, um período para realizar esse tipo de troca desse fluido de direção hidráulica. Até mesmo lembrar que a direção hidráulica já está quase que indo para a extinção, já está sendo substituída pelas direções elétricas, mas muitos carros aí antigos, elas ainda têm a direção hidráulica. Aí voltando aqui, vamos falar. Alguns carros, quando eles recomendam realmente a troca desse fluido da direção hidráulica, qual que é o período? É 40 mil quilômetros, tá? E por que realizar, de fato, essa troca do fluido de direção hidráulica? Porque, dentro do sistema, você tem diversos componentes, sendo eles de alumínio, sendo eles de borracha, enfim, diversos componentes que o fluido circula ali e retorna para o reservatório, e com o tempo, realmente, ele acaba deteriorando, ele acaba perdendo as propriedades. E se você retirar, por exemplo, você nunca fez a troca desse seu fluido da direção hidráulica, você vai lá, pega uma seringuinha, tira um pouquinho do reservatório e compara com o óleo novo. Você vai ver que a coloração é completamente diferente. Você vai se deparar com uma coloração muito escura. Então, por que, de fato, ele acaba acontecendo isso? Você tem a própria contaminação do sistema. Você tem os componentes de borracha que, com o tempo, eles vão ressecando, eles vão deteriorando, eles vão contaminando esse fluido. Assim como outros que vão se desgastando, componentes metálicos que vão tendo atrito entre eles e eles vão deixando esses detritos aí pelo sistema, vão fazendo uma oxidação desse fluido e aí ele vai escurecendo também, perdendo essas propriedades lubrificantes. Então, de alguma maneira, a SAE falava que não era necessário essa troca, mas também para alguns veículos eles falam que é necessário realmente a troca e substituição. Eu, particularmente, eu defendo sim a troca porque você tem lubrificantes que com o tempo de vida, assim como o óleo do motor, ele vai perdendo essas propriedades aí realmente de lubrificação, essas propriedades aí como se fosse de anticorrosão, antioxidação, um antiaspumante, até mesmo capacidade de detergência ali dentro do sistema. Então, por isso, realmente, defendo muito a questão dessa troca do fluido de direção hidráulica, pelo menos a cada 40 mil quilômetros, tá? Aí a troca simplesmente é muito fácil, você mesmo pode fazer em casa. Até vou fazer um vídeo depois especial para mostrar para vocês como fazer essa troca em casa também. Beleza, galera? Espero ter respondido essa dúvida. Se você tem mais dúvidas, é claro, você deixa aqui nos comentários e a gente vai responder você. E também, se for algo fora desse assunto aqui, a gente faz um vídeo especial para você também. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!